Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um Foot Draft aqui do canal Marshall. Sem enrolações, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, beleza? Bora pro vídeo. Não se esqueça que se você quiser trocar ideia comigo, minhas redes sociais estão todas aí na descrição, beleza? Quanto mais vocês aí conseguirem me adicionar, melhor vai ficar, porque daí a gente pode fazer draft com vocês também. De repente a gente conversa ali pelo chat e eu faço um vídeo de draft somente com os inscritos, beleza? Draft de hoje, rapaziada, eu vou tentar montar o melhor time possível. Nós fizemos aí o último draft, acho que foi o draft aí cegas, né? O draft é cegas com a patroa. Eu vou tentar montar o melhor time possível. Pra quem sabe, quem sabe, por um milagre, eu consegui ser campeão desse draft pelo menos uma vez. E aí vocês todos vão compartilhar, falar, olha ali o Marshall, cara, foi campeão, o cara ruim foi campeão do draft online. Você acredita no negócio desse? Então bora lá pro draft de hoje. Rapaziada, saiu muitos esquemas defensivos pra mim aqui, então eu vou de 4-2-2 em linha. Vamos ver quem que vai vir de capitão pra gente aí, os capitões. Oh, começamos bem aqui com o Mbappé, rapaziada. Mbappé, 88 cartinhas aí, informe, só que é o seguinte, cara, Liga Francesa é embaçado de conseguir aí bastante entrosamento. Então eu vou, cara, agora eu não sei se eu pego o... não dá, né? Vamos de goleirão. Quem vai vir de goleirão? Deixa eu me ajeitar. Vem goleirão, vem goleirão. Olha o Donnarumma, Lafon, cara, Lafon, 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 Lafon. Liga italiana é embaçada de conseguir entrosamento, cara. Saiu dois goleiraços top aqui, italiano, mano. Três aqui, ó, com esse aqui que eu nunca me arrisco a falar o nome. Cara, só saiu... olha, só tá saindo Liga Italiana, mano. Mano, então eu vou pegar o Lafon, velho. Vem, Lafon, pro time. Zagueiro, quem vai vir de zagueiro aqui? Vamos rapidão, cara. Quero montar esse time rápido. Olha aí, cara. Chiellini, mano, Chiellini. E essa cartinha do Sócrates aqui, cara, da Euro? Da hora, da hora. Mas eu vou de Chiellini, mano. Chiellini vem pro time porque vai dar entrosamento com o Lafonzito ali, ó. Saiu até o Mito Screenyar ali. Lateral esquerdo, quem sabe, quem sabe. Vem um cara aí da Liga Italiana também aí, mas não veio. Veio Laporte, mas veio sim, cara, Alexandro. Alexandro, essa cartinha dele é muito top. Já dá entrosamento também. Vamos já continuar aqui que o negócio tá bom, cara. Só tá saindo cartinha especial. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Temos aqui o Naldo, deixa eu ver o Ramos. O Pepe, cara. O Pepe, essa liga do Pepe aqui é liga... De onde? É turca, né? Isso. Liga portuguesa, turca, alemã, inglesa e francesa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Ramos aqui. Obviamente, não vai dar entrosamento, mas é melhor o Over. Quem sabe a gente troca depois aí com outro jogador. Lateral direito. Capricha. Continua caprichando que o senhor tá ouvindo cartinha. Ah, tá. É. Tá, não caprichou. Mas veio o João Cancelo. O cara, ele joga muito. Poderia ter mandado a cartinha especial dele aqui, né? Mas tudo bem. Vou escolher o João Cancelo aqui. O time tá se formando o time italiano, né, molecada? O time tá se formando o time italiano. Então, vamos aí pro meio campo. Vamos ver quem que a Dona EA vai nos mandar aqui de meio campo. Tava faltando essa cartinha ouro sem brilho alguma aqui. Temos aqui liga francesa. Temos do Paris Saint-Germain também francesa. Baier. Rapaziada, eu vou pegar aqui o Draxler. Outro meio campo. Vamos ver quem vem de meio campo pra gente aqui. Temos o Freddy. Caramba, agora tava tão bonito, né, cara? Tava bonito. O time tava ficando legal, velho. Tava ficando legal. Eu vou pegar o Freddy aqui porque é brasileiro, mano. Vamos dar uma moral. Meia esquerda. Já vamos puxar aqui o meio esquerda. Quem que vai... Nossa senhora, hein? Nossa senhora, hein? Vem, Musa. Hora do Homem Gol. Hora do Homem Gol. Capricha agora, né? Uh, velho. Olha aí, cara. Cavani. Luizito Soares. Son. Lacazette. Firmino. Mas eu vou de Soares. Parceiro do Luizito Soares. Quem vai vir ali na frente junto? Meu Deus do céu, cara. Que isso, mano? Que isso? Eu vou ter que pegar. Eu não... Olha. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou ser bem sincero. Nesse caso aqui, eu prefiro o Agüero. Mas ele não vai dar... Ah, mano. Não dá pra deixar passar. Eu não gosto do Benzema, cara. Desculpa quem gosta, mas eu particularmente não sou muito fã do futebol do Benzema. Então, vamos lá. Partimos aqui pra reserva. Vamos esperar aí que venha umas cartinhas top aí pra gente trocar esse meio campo e o nosso lateral direito. Então, vamos começar aqui com o goleiro reserva, que a gente tá tranquilo de goleiro por enquanto. Veio aí o Donnarumma de novo. O De Réia, rapaziada. O De Réia também veio também aqui, mano. Eu vou pegar o De Réia. Eu vou pegar o De Réia. Mais uma cartinha da nossa reservitia. É. Tá ruim pra caramba. Vem aqui. Eu não sei, né? O Wallace. William Wallace. Não, não. É o Wallace. Quem vai mandar agora no... Versálico? O Versálico é a segunda vez que ele aparece aqui, né, mano? Eu acho que eu vou pegar o... Quem que a gente tem ali, velho? Deixa eu ver aqui. A gente tem o Cancelo, né, mano? Do lateral direito. Tá bom, mano. Vem o Versálico. O Versálico vem pro time, molecada. Mais uma nada de prata, pelo amor de Deus. Isso vai vir o Kovatik, rapaziada. É, vai ter que ser. Vai ter que ser o Kovatik aqui. Mais uma. Parou de vir carta boa. E aí? Parou. Nossa, parou. Parou total. Vou pegar o Rodrigues aqui. Volante. Porque a carta informe. Mas, mano, parou, cara. Parou. Cadê as cartas especiais? E aí? Cadê as cartinhas boas? Cadê? Nossa, tá bom. Tome essa, Marshall. Tome essa no meio da fuça. Se liga aí. Tote. É Tote, né, mano? Não tem como deixar passar Tote ou Icon. Vamos pegar o Lionel Messi, que já vai entrar lá no lugar do Agüero, molecada. Lionel Messi. Tote, que coisa linda. Que carta maravilhosa. Continua assim, continua assim. Vem mais um, Tote. Mais um. Não peço mais. Não peço mais Tote nenhum pra você, tá bom? Reserva, molecada. Vamos ver reserva aqui. Quem vem a primeira carta reserva. Temos aí o Rovedes, o Hernandes, o Hanfran. E, pô, podia ser lateral direito, né? O 83, mas não. Eu vou pegar, então, aqui, cara, o... Richardson. Richardson. Mais uma. Mais uma. Faltam quatro. Faltam quatro cartinhas. Puta, cara. Teve que vir um Icon, cara. Eu precisando de lateral direito, me veio um Icon aqui, mano. Thierry, Henry. Onde que eu posso pôr esse cara aqui, mano? Thierry, Henry, jogar no meio? Posso colocar o Messi um pouco mais atrás ali. Thierry, Henry, lá na... Não tem como, cara. Thierry, Henry. Icon é Icon. Vai que vem, vem que vem. E vamos aí. Três cartinhas, mano. Três cartinhas. E aí? Manda o meio campo, cara. Manda o meio campo top. Sabe aquele meio campo top? Manda ele pra gente. Manda aí. Tá, ou não. Ou não manda. Ou seja, Mukirana. Seja, Mukirana. Continuando. Duas cartinhas. Meio campo ou lateral direito. E aí? Meio campo. Ó, vai vir coisa boa. Meio campo. Boa, 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 boa. Lateral direito. Só porque eu pedi. Nossa, viu, Salah, velho? Mano, vamos ver. A gente tem ali na meia direita. A gente tem o Mbappé. Então, não seria bom eu tirar ele de lá, obviamente. A gente tem o Cancelo aqui pela lateral, mas a gente pode pegar o Hakimi. E o Kedira no meio campo. Kedira da Juventus. Mano, eu... E agora? Ai, cara. O João Cancelo. Mano, eu vou pegar o Hakimi, cara. Eu vou deixar o Hakimi. Não, eu vou pegar o Kedira. Eu tô precisando muito de meio campo. Vai vir aí o Kedira. E o Kedira já vai entrar logo aqui, ó. Aumentando aqui, saindo o Fred, beleza? Última cartinha. E aí, pelo amor de Deus, capricha. Capricha nessa carta. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Alba Meyang. Kazemito. 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 Kazemito, cara. É ele. É ele. É ele. É ele. Kazemiro vem pro time. Vamos tirar o técnico agora, rapaziada. Já dei uma alterada no time. Estamos quase conseguindo um draft muito bom aqui. Vamos ver o técnico que vai dar mais entrosamento pra gente aí. Mohamed, rapaziada, vai dar mais um de entrosamento. Vai vir ele, então, aqui pro time. Vamos ver o resumo desse draft doido aqui, cara. Se liga aí. 91, 84, 84. DG, Mbappé e o Messi são os destaques. Aí a gente conseguiu um draft aqui de 1,86, cara. 1,86. Classificação. É bom, é bom, bom. Não foi um draft ruim, não. Tivemos 5 jogadores da Premier, 7 jogadores da Serie A Team e 4 jogadores brasileiros. Olha, não é por nada, não, hein? Mas hoje é domingo, cara. Hoje é domingo. Bastante gente jogando, né? Aí, rapaziada, maravilha. Conseguimos achar aqui o Peslo RJ com o time Andromeda FC. Bora lá, mano. Espero que o cara não seja viciadão. Eu vou conhecer o uniforme que eu ganhei aqui do Ultimate Team. Rosinha. Vamos com ele. Os caras vão aí com o uniforme número 2 aí, pelo jeito, né? Uniforme da Argentina. É... Quer dizer, se o cara escolheu alguma coisa, hein? Escolheu. Beleza. Vamos ver o time do cara aí, rapaziada. Vamos dar uma analisada. Vamos ver. Meu Deus. 3 icons? Olha aí. Só tem carta especial, cara. Só tem carta especial, meu irmão. E 3 icons. Como que eu vou ser campeão do draft desse jeito? Olha o que, Dira. Bolão. O Alexandro. Henri. Vai, Henri. Pro Messi. Bolão pro Messi, rapaziada. Olha o Messi. Batiu. Bateu pra fora. Mano, esse Messi Totti, isso é louco, hein? Absurdo. Absurdo. Caramba, mano. É. Aicon é Aicon, né, mano? Olha a bola do Messi. Porque Dira bateu. Derreia. Olha a bola com o Mbappé, rapaziada. O contra-ataque. Vamos, Mbappé. Vamos, Mbappé. Vamos, Mbappé. Bola em cima. Vamos, Mbappé. Embaixo. Isso. Vamos. Do Soares. Mbappé. Dominou. Bateu. Derreia de novo, cara. Derreia. Você é monstro. Você é louco. Onde a bola sobrou, né? Mano, vai ser... O cara... O time do cara só tem carta especial, tio. Você é louco. Perdi dois gols que não podia perder e tô pagando preço. Olha a bola no Messi, molecada. Quem sabe agora o Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Cortou pra dentro. Bateu. Tá lá, moleque. Tá lá. Boa, 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 boa. Boa, Lionel. Boa, Lionel. Direto pro gol. Ah, boa. Todas as bolas sobram pro cara, velho. Todas as bolas que ele chuta, que desvia, qualquer coisa que eu faça sobra no pé dele. É impressionante. Esse é o Leonardo da Axler. Olha o Draxler. Bola com o Soares. Vamos, Soares. Mete essa bola por cima, meu irmão. Olha, quase que eu consegui o empate, mano. Quase, velhos. Ah, escanteio. Bola na área. Bora no primeiro pó. Nossa. Tira, tira. Ai, mano do céu. Não acredito. Ah. Eu falo. Eu falei antes. Todas as bolas sobram no pé dos caras. Todas. Olha o Messi. Tabelinha com o Soares. Saiu. Vai, Messi. Vai, Messi. Ah, mano. Eu não acredito que eu perdi esse gol, velho. Tô perdendo muito gol, cara. Rapaziada. Bola com o Soares. Mbappé. Aí, Mbappé. Agora, meu irmão. Bateu bonito. Aff, velho. Até quando dá certo, derreia. Pelo amor de Deus. Rapaziada. Bola com o Mbappé. Soares. Tem agora. Ah, pelo amor de Deus. Dá vantagem, juiz. Eu precisando do gol, o juiz me dá uma falta que eu ia sair frente a frente ali com o goleiro. Pelo amor de Deus, viu? Chiellini. Bateu pro gol. Ah, até desanima, mano. Tô falando. Tô falando. Fazer o que, né, mano? Difícil, difícil, cara. É o pior que eu perdi gol pra caramba, velho. Final de jogo, rapaziada. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui, velho. Ah, mano. Triste, viu? Triste. Desse jeito eu não vou ser campeão dessa bosta nunca, né, velho? Nunca. Se liga aí, ó. 13 contra 16. 10 certas contra 12. Já era difícil o time do cara que só tinha carta especial, só tinha jogador top. Três icons, cara. Três icons. E ainda o Derreia, cê é louco. Cê é louco. É isso aí, mano. Eu vou continuar como sendo o cara ruim ainda do draft aqui. Eu espero muito que um dia eu consiga ser campeão, cara. Mas tá difícil. Tá difícil. Não tá fácil de ser campeão desse draft, não, cara. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Enquanto vocês continuarem compartilhando pra todo mundo ver o quanto eu sou ruim, isso serve de motivação pra mim vencer um dia. Beleza, rapaziada? Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri